Ei, ei, olá pessoal, tudo bem? Estou aqui neste sítio espetacular, aqui mesmo em São Mateus. Esta vista aqui maravilhosa e hoje é um dia que parece que vai chover, agora mesmo. Já senti aqui um pinguezinho e eu estou verdadeiramente grato por estares deste lado e por ter a oportunidade de viver esta vida. E hoje quero partilhar contigo algo que eu acho divinal e que eu li num livro. É que a gente, quando estamos a dormir e não sonhamos, equivale a gente não existir. No sentido de que a gente está inconscientes e estamos no vazio, no nada. É impressionante. E é tão impressionante que faz pensar que às vezes a gente tem que o pensamento que opa, vamos morrer e a gente vai morrer nesse aqui e a gente praticamente morre todas as noites. Se a gente tiver sonhar, a gente estamos conscientes, não é? Estamos conscientes do sonho. Ok, mas se a gente não está conscientes, não estamos a pensar em nada, naquele estado alfa zero, é praticamente como não existíssemos. O nosso corpo, as nossas funções, o nosso corpo continuam, o nosso coração a bater, o sangue a trabalhar, o nosso corpo todo a trabalhar, mas na essência não existimos. É muitos de interessantes, isto parece uma coisa assim, muito cliché, mas realmente faz mesmo muito sentido. O autor do O Poder do Agora fala nisso e faz mesmo muito sentido. Porque quando a gente está sem sonhar na cama durante a noite, aquilo literalmente é zero. A gente não existe, estamos a zeros, não sabemos de nada, só mesmo se estivermos a sonhar, não é? Mas de resto estamos ali em zero, em estado alfa, que é um estado de alta vibração que é possível obtê-lo através de várias maneiras. Isto que eu queria partar com vocês, tenhas uma boa semana em paz, acredita sempre em ti, fica bem e até ao próximo vídeo.